A luz do luar é nosso olho forte, o fluxo segue firme e forte Elas querem aparecer na selfie, segurando o nosso malote A tropa tá presente pra sua visão, pras piranha que tá de copão A luz do luar bate a bunda no chão A luz tá bunda no chão A luz tá bunda no chão A luz do luar bate a bunda no chão A luz tá bunda no chão A luz tá bunda no chão Te conheço a mó tempo, mas hoje que rolou o clima Tu não é de perder tempo, eu não sabia Que tu era danada na bela De copão, tu rebola, tu quita Eu boto mais e ela perde a linha Ela perde a linha, ela perde a linha De copão, tu rebola, tu quita Eu boto mais e ela perde a linha Eu boto mais e ela perde a linha Eu boto mais e ela perde a linha Eu boto mais e ela perde a linha